Você disse que era muito pouco, eu acredito que isso é um número significativo. Isso graças às ações que a gente exerceu no nosso Estado, com as escolas de tempo integral, com as escolas dignas, com os IEMAS e um dos melhores salários de professor. Você assumiu o governo, o que você pensa em fazer na educação? Primeiramente, eu não sei em que foi mesmo esse salto, Brandão, mas vamos lá. Eu continuo achando que o governo de vocês foi um atraso, um governo de atraso. Um governo em que a educação começa só em junho, com seletista, que não faz concurso público, que não aumenta o salário do professor há muitos e muitos anos, que não valoriza um professor. Bem, mas nós vamos primeiro fazer um diagnóstico da nossa educação. Precisa-se fazer um diagnóstico. Depois da pandemia, nós precisamos fazer um diagnóstico de como está a mente do nosso alunado, de em que pé ele se encontra hoje no aprendizado. Depois que nós fizermos esse diagnóstico, nós precisamos fazer concurso público para professor, nós precisamos capacitar os nossos professores, precisamos pegar, fazer concurso para os nossos IEMAS, investir mais na educação profissionalizante. Nós precisamos fazer muito nesse estado. Aumentar o número de escolas em tempo integral, levar a merenda de qualidade para nossas escolas e levar no início das aulas, ajudar os nossos prefeitos, Brandão, a levar o aluno para a nossa sala de aula, o que não tem sido feito. Faz uns convênios, não pagam, e os prefeitos não podem reclamar, senão vão ser oprimidos pelo governador. Então, nós precisamos fazer um diagnóstico, precisamos valorizar, capacitar, nós precisamos cuidar dos nossos alunos, precisamos fazer concurso público, nós precisamos fazer uma revolução e nós vamos fazer uma transformação na educação do estado do Maranhão, porque eu já fiz como prefeito e vou fazer muito mais como governador. Um minuto, candidato. Eu vou convidar o candidato Laércio a visitar o IEMAS. Uai, seu app de vídeos curtos.